A política é um instrumento para melhorar a vida das pessoas, mas quem é eleito para governar não pode deixar de lado suas obrigações com os setores essenciais, como segurança pública, saúde, educação. A Bahia, infelizmente, vive um momento de descontrole, porque deixaram de lado a administração para tratar apenas dos projetos políticos pessoais. Os baianos não merecem isso. Legenda por Sônia Ruberti